Olha Quando vou vivendo sem o beijo teu Comecei brincando sem saber onde iria dar Quando me dei conta não podia mais parar Agora meu benzinho como faço pra te esquecer A vida não vale nada, quanto mais não tendo você Volta, pois eu preciso te ver Volta, pois eu não quero morrer Comecei brincando sem saber onde iria dar Quando me dei conta não podia mais parar Agora meu benzinho como faço pra te esquecer A vida não vale nada, quanto mais não tendo você Volta, pois eu não quero morrer 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 Obrigado.